Nove pessoas foram detidas durante a operação Narcos de combate ao tráfico de drogas no norte de Minas. As ações aconteceram em 14 cidades da região. Foram apreendidos maconha, crack, veículos e outros materiais. Estas imagens mostram a ação do canil da Polícia Civil na cidade de Itaiobeiras, no norte de Minas. O cachorro faz buscas pelo quintal, mas é dentro da casa que ele encontra uma barra de maconha. Um homem de 24 anos foi preso. Também em Itaiobeiras, a polícia apreendeu um carro, uma moto e bijuterias banhadas a ouro. Em ação conjunta com as delegacias regionais de Janaúba, Januari e Itaiobeiras, ele flagrou a operação Narcos, que foi uma maneira de promover a repressão qualificada ao tráfico de drogas nessas unidades regionais do norte de Minas Gerais. Foram presas seis pessoas e apreendidos três adolescentes nessa operação. Em Itaiobeiras, inclusive, a Polícia Civil contou com o apoio do canil da Polícia Civil. E por meio desse instrumento de trabalho foi possível apreender meio quilo de drogas na cidade de Itaiobeiras. As investigações começaram há cerca de um mês. As ações foram em 14 cidades do norte de Minas. Uma pessoa foi presa por meio de um mandado de prisão. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante e três adolescentes apreendidos. São pessoas que atuavam nas cidades nas quais foram presos. Nós tivemos prisões em Monte Azul, em Itaiobeiras, em Manga, apreensões em Brasília e de Minas. Foram em várias cidades aqui do norte de Minas Gerais. Uma ação conjunta promovida pelo departamento para, de forma uniforme, deflagrarmos essa operação, demonstrando o trabalho da Polícia Civil, esse trabalho qualificado, não permitindo conforto para os traficantes, aos quais agora foram presos. Em Janaúba, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com ele foram encontrados craque e maconha. Já em Monte Azul, a polícia apreendeu munição calibre .38, um cartucho calibre .12, além de uma touca ninja e 37 buchas de maconha. Foi encontrado em poder de um adolescente, a qual foi apreendida e será agora apresentada ao Ministério Público. A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir as investigações, identificando, inclusive, a origem desse material ilícito.